Muito bem, Dona Mária, a gente volta com o Alfredo porque teve festival de acidentes de trânsito. Mais um e dessa vez envolvendo uma van. Alfredo? Israel, finalzinho da tarde de ontem, corpo de bombeiros e polícia militar, além do SAMU, também foram chamados para comparecer na rua Alba Cândida, cruzamento com a Eurice Chagas Cruz, aonde uma motocicleta ocupada por duas pessoas, mãe e filha, acabaram sofrendo um acidente ao ser colididas por uma van que estaria na rua Eurice Chagas Cruz e não teria respeitado a sinalização de pare. O condutor parou no local e esperou o socorro para que as vítimas fossem levadas até a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, aonde foram atendidas. Não tinham ali sinais de fratura, apenas escoriações, felizmente apenas os danos materiais e um susto, mas chamou a atenção por conta do movimento que havia no local, o trânsito que é bem carregado e esse acidente que acabou ocasionando a lesão de mãe e filha no horário de pico ali na rua Alba Cândida, que faz a ligação entre o Jardim Alvorada e o bairro Vila Piloto e também o Jupiá. A rua é bem movimentada, era o horário de pico, saída de aula e chamou a atenção por conta da imprudência que muitos acontecem aqui em Transagos, que é a falta de respeito com a sinalização de pare, pessoal que atravessa o sinal vermelho, pedestres que atravessam a via sem olhar para o lado em qualquer parte da rua, não se atentando para a movimentação e infelizmente acaba ocasionando essa inflamação dos números de acidentes em Transagos, que só ontem, Israel, no horário de almoço, por volta de 11 horas e 30 minutos, haviam quatro acidentes ao mesmo tempo sendo atendidos pelo Corpo de Bombeiros e também pelo SAMU. Já hoje, não é diferente. Nesse exato momento, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, está atendendo uma vítima de acidente, onde eu acabo de registrar esse acidente, onde um veículo acabou colidindo contra uma motocicleta e dessa colisão acabou resultando em uma vítima, uma mulher que acabou sofrendo escoriações pelo corpo após sofrer a queda da moto que foi atingida pelo veículo no cruzamento da Avenida Filinto Miller com a rua Wilson Carvalho Viana, que daquele trecho adiante ali à Segunda Lagoa, ela já recebe um outro nome, como Avenida dos Oleiros. Nesse momento, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, está fazendo atendimento à vítima e também a Polícia Militar está ali para fazer o registro do boletim de ocorrência de lesão corporal e é mais um acidente para a conta desse caótico trânsito de Três Lagoas, que uma cidade de 130 mil habitantes tem aí um número de acidentes, se colocado na proporção de 100 mil habitantes, Israel, bate os números registrados pela própria capital, a cidade de Morena, Campo Grande, Israel.